E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo de hoje, será pra vocês mais um unboxing aqui no canal. Faz um bom tempo que eu não trago um unboxing pra vocês, já faz mais de 5 meses se eu não me engano, mas finalmente estamos de volta e dessa vez, como vocês viram aí no título do vídeo, vou trazer um unboxing com uma temática de carta. Tendo aqui o Dragon Ball Super Card Game e também o Pokémon, né? Faz um tipo de coisa que eu não compro, faz muito tempo esses cards de Pokémon. E eu tô até bem ansioso pra abrir, mas principalmente Dragon Ball que é por onde a gente vai começar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui do Dragon Ball. Esse aqui é uma edição um pouco mais recém se eu comparar com os últimos vídeos que eu trouxe aqui no canal de unboxing. E aqui, ó, aqui atrás vem alguns detalhes. Vai vir uma carta aqui da Toa. E também vamos ter 4 pacotinhos pra gente poder abrir durante o vídeo, que vai ser muito bom. Então eu vou abrir a caixinha pra vocês verem aqui. Já aproveitei e já tirei aqui o lacre pra facilitar aqui pro vídeo de unboxing. Então deixa eu só tirar aqui pra vocês os pacotinhos. E beleza, olha aqui. Vamos lá então primeiramente ver a Toa. Olha aqui a carta. Vem duas delas, que é uma carta promocional dessa edição, que é bem interessante. Tem esse brilhante, tá bem legal. Vou deixar aqui. E temos aqui os 4 pacotinhos. Temos aqui uma imagem do Gotenks com o V-Jax. Uma imagem que é do Goku. Uma do Ghost Spreading 4, que eu acho que eu vou deixar por último aqui os 4 pacotinhos. E também uma do Omega Shinlong. Na verdade, do... eu não lembro. Eu sempre esqueci o nome dele antes dele virar Omega. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu acho que eu vou começar primeiro com o Goku Super Saiyan. Vamos lá. Aqui tem aqui uma... Onde a gente pode rasgar. Que facilita um pouquinho pra gente poder abrir os pacotinhos. Deixa eu abrir que eu abri logo. É, deu só aí mais ou menos. Deixa eu rasgar aqui, infelizmente. E vamos ver. O legal é que todas as cartas, elas têm no final uma carta brilhante. Pode ter alguma carta mais rara, alguma comum. Tem várias raridades, né? Do Dragon Ball Super Card Game. Mas enfim, vamos lá. Tem o... ah, o Shinlong. Então agora já sei o nome dele. Depois aqui é Goku Blue. Interessante. Esperança da vitória. Puccini, que é uma personagem do Dragon Ball Heroes. Temos o Shu. Que é um da gang do Pilaf. Vegeta. Interessante. Temos aqui mais uma carta do Goku. Legal. Aí temos aqui... Epa, epa. Já tá vendo aqui. Calma aí, senão vai ser spoiler. Esfera de duas escenas negras. Interessante. Olha o Trank Shen aí com o cabelo do Heroes. Que eu acho bem legal esse cabelo pessoalmente. Uma carta aqui do Guinho. Legal. Tem aqui... opa. Esfera negativa de uma estrela. Que é do próprio Shin Shinron. E temos aqui uma carta brilhante que é a do Dodora. Bem legal também. Interessante. Eu acho bem legal os efeitos das cartas brilhantes do Dragon Ball Super Card Game. E por último que a gente tem aqui... Ok. Temos aqui a imagem do V-Jax Burning Impact. Bem legal também. Só que não é brilhante. Às vezes dá sorte pra você conseguir pegar uma carta brilhante depois. Essa aí que a gente acabou de pegar do Dodora. Que acaba sendo mais rara. Mas a gente não teve tanta sorte assim. Mas beleza. Vamos lá pro próximo pacotinho. Até espero ver alguma carta mais interessante. Espero que venha, né? Tomara que tenha alguma coisa. Vamos lá. Então temos aqui agora a Bulma. Interessante. Temos aqui o Gohan do GT. Depois o Grande Goaço, né? Que adora fazer um pouco de chá. Tite Criança do Dragon Ball Clássico. Interessante que aqui tem vários personagens de sagas totalmente diferentes aí. Drambo Heroes, Clássicos e Super. Ótimo. Temos uma carta líder que tem uma transformação aqui. Então você vai aqui ao Guinho. E aqui tem a carta Awakened já com o corpo do Goku que é bem legal. Também temos outra carta negativa da estrela negativa de uma estrela. Legal. Agora temos o Jace. Também interessante. Aí também Vedita GT. Vamos lá. Que mais? Zarbon. Estamos chegando aqui na parte da carta brilhante. Vamos lá. E olha só. Burnie Kamehameha. Legal. Com o Gotenks adulto. E depois tem mais uma. Olha só. Metikabura. Olha que carta legal. Já dá pra ver o efeito bem melhor. Aqui até a raridade da carta melhor que é SR. Que é uma raridade um pouco acima. Então muito legal. O efeito da carta já é mais interessante do que a outra brilhante que a gente viu. Se a gente comparar o efeito. É até um pouco mais interessante. Legal. Agora tivemos até que uma boa sorte. Deixa eu aproveitar e separar aqui as cartas brilhantes. Pra depois de abrir todos os pacotinhos a gente ver tudo que foi mais interessante. Vamos lá. Então o próximo pacotinho vai ser com o Sin Shenlong. Vamos lá. Vamos ver se vai ter mais alguma sorte interessante. Já vi. Deu meio errado aqui na hora de abrir o pacotinho. Mas tudo bem. Sempre acontece. A gente precisa aprender um pouco melhor. Abrir mais rápido esses pacotinhos. Nem sempre estou conseguindo abrir direitinho. Eita nóis. Olha a dificuldade. Aí foi. Agora foi. Agora foi. Vamos atirar aqui. Separar aqui os plastiquinhos. Vamos ver aqui. Olha só uma carta do Frieza. Que é bem legal. Acho que se tiver a versão brilhante dele. Vai ser muito mais bonita. Olha só. Goten novamente. Que tem aqui o Goten. Goten não. O Trang GT. Legal. Olha só. A carta interessante. Com os rostos do Zamasu. Lembra? Quando ele fica aí com o planeta. Com o rosto dele. Interessante. O Long. Com aquela transformação do robô. Bem legal também. Olha aí o pai da Titi. Ox King. Que eu não. Acho que é Rei Kutel. Se eu não me engano. Aqui no Brasil. Né? Outra carta do Grande Goaço. Tem mais ó. Carta da Pan. Interessante. Olha de novo aqui o Dodoro. Só que dessa vez a versão não brilhante. Não. Na verdade eu confundi. Na verdade é outra carta mesmo. Ah. Agora sim. Temos aqui uma que não é brilhante. O Burnie Kamehamehameha. Agora é uma versão não brilhante. Agora temos a carta do Mira. Do Heroes também. Que acho que você não me engano é o Super Mira. Se eu não estiver enganado. Qualquer coisa me corrigem aí. E depois. Temos aqui o Bardock. Brilhante. Olha bem legal também. Bardock e Xenon em detalhe. Por causa da armadura. E depois a gente tem aqui. Ok. Uma imagem da carta do V-Jax. Beleza. Que a carta já rara. Por fim então. Vamos para o pacotinho aqui. Do Gogeta. Super Saiyan 4. Deixou o melhor por último. Espero que. Vão ver alguma carta mais rara e tal. É um pouco difícil aparecer nesse pacotinho. Essa edição premium. Nem sempre tem tanta sorte. Mas eu quero ter essas cartas que são chamadas de Secret Rare. Que são as cartas mais raras. E acaba sendo o mais interessante. E até acaba sendo mais valiosa. E já estou vendo aqui. A nossa primeira carta aqui. É do Deuziante. É uma carta Awakened. Olha aqui. Algo de Deuziante aqui. Tem um modo despertar aqui. Durante a batalha. Bem legal. Próximo é o Rikumi. Beleza. Tem bastante carta aqui das Forças Guinho. Novamente uma carta do Gohan. Agora uma carta Awakened do Goten. Super Saiyan. Então vamos ver aqui. Ele base. E aí ele se transforma em Super Saiyan. Bem legal também. Temos a carta Mai. Também Gohan do Futuro. Legal também. Frieza. Vamos lá. Outro Vegeta GT. Agora o V-Jack. Super Saiyajin. Também bem legal. Vamos ver Ginyu. Também com o corpo do Goku. Legal. Vamos ver a brilhante que vai aparecer. Olha que legal. Isso aqui já é bem interessante. É uma carta. Acho que é Unison. Que é uma carta nova. Olha isso. Do Broly. Já do Dragon Ball Z. Olha. Bem legal. Muito interessante. E depois que tem aqui. Ah já é uma carta normal. Que é só o Gotenks. Mas nossa. Achei muito legal essa carta Unison. É muito legal. Deixa eu até mostrar aqui. Vamos ver aqui. Todas as cartinhas brilhantes. Que a gente pegou aqui nesses pacotinhos. Então vamos lá. Começar com o Broly. Muito legal. Achei de todas as cartas. Essa aqui é a mais bonita. Nossa. Realmente muito legal. Com os efeitos bem interessantes. Vamos lá. Depois temos o Bardock Xeno. Pegamos também. O Dodora Brilhante. Temos aqui o Burnie. Kamehameha. E por fim. Nós tivemos aqui o Metcabra. Que também gostei bastante. Bem legal. Teve adições bem interessantes. Eu quero mais para frente. Trazer mais unboxing para vocês. Só organizar aqui as cartinhas. Mas agora galera. Vamos então. Para os pacotinhos de Pokémon. Nossa. Para mim faz muitos anos que eu não compro. Nem sei quantos anos faz. Desde a última vez. Então vai bater até uma boa nostalgia para mim. Vamos ver. Vamos ver como que vai ser. Também sei que as cartas mudaram. Tem Pokémons novos. Tem muita coisa nova. Que eu estou meio perdido. Porque eu não acompanho muito. Principalmente os videogames. Que tem agora informações novas e tal. Vamos ver. Nossa. Aqui é bem mais fácil de abrir. Comparado com o do Dragon Ball. É bem mais facinho. É só abrir aqui atrás. E bom que já está bem mais fácil. Já estão viradas para a gente aqui. As cartinhas de Pokémon. Então vamos lá. Vamos ver o primeiro que tem aqui. Nick. 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 Nick Kitty. Nossa. Não sei falar direito quase. Não conheço Pokémon. Shell. Eu lembro desse aqui. Faz um. Mais ou menos que eu lembro. Vamos ver. Olha só. Larvitar. Esse aqui é um clássico. Vamos ver o que mais. Shinote. Que também não conheço. Também totalmente novo. Realmente estou muito perdido em questão de Pokémon. Mr. Mime. De Galar. Deve ser um outro mundo aí. Energia. E beleza. Isso aqui eu achei um. Um códigozinho. Não sei se alguém joga esse Pokémon aí. Mas se eu quiser utilizar aí. Pode utilizar esse código. Bom. Agora temos aqui. Mais esse pacote aqui. Com três. Pacotinhos. E também tem um Pikachu brilhante. Que é bem legal. Vamos ver se eu conseguir abrir aqui. Vamos tentar abrir logo. Se não qualquer coisa eu corto o vídeo. Acho que eu vou até cortar um pouco o vídeo. Porque vai demorar um pouquinho para abrir isso direitinho. Demorou um pouquinho galera. Mas consegui aqui abrir o pacotinho. E bom. Você está vendo aqui a primeira carta do Pikachu. Que já veio aqui junto com os três pacotinhos. Bem legal. Achei bem fofinho a carta. Tem até a Pokébola. Bem legalzinho. Então vamos aqui agora continuar abrir os três últimos pacotes do vídeo. Só quero ver se foi alguma coisa boa. Tem umas cartas bem interessantes. Então estou até bem ansioso para dar uma conferida. Vamos lá. Nossa é muito mais fácil do que abrir os pacotes do Dragon Ball Super Card Game. É bem mais tranquilo. Vamos lá. Vamos aqui. Golete. Fibas. Nossa. Faz tempo que eu vi esse Pokémon. Tem uma evolução bem legal. Trapinte. Ok. Treinador. Decaute. Interessante. E energia. E também tem esse código aqui. Que bom. Eu vou deixar aqui. Não sei se tem alguém que joga. Mas deixando aí. Próximo pacotinho. Vamos lá. Deixa eu conseguir abrir direitinho. Oh meu Deus. Eita. Pronto. Consegui. Vamos lá. Isso. Olha. Eu estou vendo o Marepe. Que é o Pokémon que eu também gostava bastante da evolução dele. Legal. Vamos ver. O que mais nós temos aqui. Quem que é esse aqui? Rookie D. Não conhece também. Deve ser novo. Mr. Mime de Galar. É uma versão diferente. Olha o Combustion. Sempre gostei do Torchic. Legal. Olha. Tem o Arctozolt. Nossa. Aqui também é novo. Não conheço. E temos aqui mais uma Energia. E também o Código. Legal. Assim tem uns Pokémons bem diferentes. Mas dá para ver que eu estou bem desatualizado em relação a Pokémon. Faz muito tempo que eu não acompanho direito. Eu sempre joguei muito o GDS. O G Game Boy. Mas depois. Não cheguei a acompanhar mais nada. Mas beleza. Vamos lá. Último pacotinho. E temos aqui o Pensage de planta. Se não me engano. Aí temos aqui o Taurus. Legal. Tem um Pokémon que eu acho bem legal. Diglett. Também interessante. Achei ele bem engraçado. Olha o Cime Age. Interessante ver logo a evolução do mesmo pacotinho. Interessante. Pensage e Cime Age de planta. Legal. Temos aqui o Cime Por. Outra evolução. Legal. E temos aqui uma carta brilhante que é de treinador. Interessante. E também temos aqui um código. Mas enfim galera. Basicamente é isso. Espero que você tenha gostado do unboxing de hoje com temática de cartas. Vou deixar aqui o foco do vídeo para o Broly do Dragon Ball Z. E o Metcabras. Ficaram duas cartas que eu achei muito bonitas. E foram as mais lindas aqui desse unboxing. E caso vocês quiserem que eu traga mais unboxings de cartas. Principalmente voltar ao Dragon Ball Super Card Game. Deixe um comentário para ver o que vocês acham. E eu posso dar uma misturada igual que eu fiz nesse vídeo. Misturei com Pokémon. Posso misturar também com Yu-Gi-Oh. A vontade é que é bem baratinho comprar pacotinho de Pokémon e Yu-Gi-Oh. O problema mais é o Dragon Ball Super. Porque é um produto importado no fabricão dentro do Brasil. Também se vocês quiserem outros itens aqui no canal de unboxing. Podem comentar. Se tiverem principalmente algo que vocês querem em relação a Dragon Ball. Comentem aí que eu posso ver o que eu posso trazer. Mas com certeza eu quero trazer mais unboxings em relação a esse Dragon Ball Super Card Game. E caso vocês ainda não estiverem assistindo aqui no canal. Se inscrevam se quiser conferir mais novidades. No x-gameplay sem jogos de Dragon Ball. E é isso galera. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.